Olá, tudo bem pessoal? Meu nome é Belge Oxadai, eu sou farmacêutico, naturopata. Eu estou terminando agora o curso de coach. A minha experiência, o que eu ganhei com isso? Eu estou muito feliz porque agora eu me sinto uma pessoa mais confiante para lidar com as minhas emoções, para lidar com as minhas relações, relações interpessoais e é uma técnica, é um processo que serve para a vida toda. Os ganhos são além do esperado. Eu cheguei aqui com uma ideia, estou saindo aqui completamente transformado com uma outra ideia. E a minha visão de coach melhorou e mudou. Eu imaginava que coach era uma coisa, agora o meu entendimento é outro e um entendimento melhor. Eu me sinto uma pessoa muito mais preparado para a vida. Para a vida e para a felicidade. Porque o que eu entendo, eu pensava antes que em felicidade. Temos que, deveríamos ser felizes. Só que eu não entendia que eu precisava ser eu antes de ser feliz. Então hoje eu saio daqui entendendo que hoje eu sei quem eu sou. Eu sou muito feliz e estou muito agradecido por essas oportunidades. Muito obrigado.